O Ministério Público de Rondônia obteve decisão favorável do Tribunal de Justiça do Estado, que condenou um poceiro por danos ambientais na Reserva Extrativista Jaci, Paraná. O poceiro desmatou mais de 38 hectares de floresta nativa entre os anos de 2002 e 2010 para a criação de gado. A ação destaca que a agropecuária contribui para a destruição da floresta, principalmente nas proximidades da zona rural de Porto Velho. A decisão determinou que o poceiro pague uma indenização de mais de R$ 600 mil, que será destinada ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, para auxiliar na recuperação dos danos ambientais.